Os vereadores de Rio Preto aprovaram os nove projetos que estavam na pauta da 19ª Sessão Ordinária de 2024. Confira. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar do Executivo, que fixa em R$ 2.280 o bônus educador presente para 2024. Também em primeira discussão do Executivo, foi aprovado o projeto que abre crédito no orçamento de R$ 866,90, destinado à restituição inerente a convênio com o Ministério da Justiça. Em regime de urgência, foi aprovada a proposta de Pedro Roberto, que declara de utilidade pública o Instituto Blasar. Já em segunda discussão, foi aprovado o projeto de Paulo Paulera, que incluiu o evento de Carnaval Bloco do Saci no calendário oficial do município. Também em segunda discussão de Anderson Branco, os vereadores aprovaram o Dia do Conservador, a ser comemorado anualmente em 10 de março. Outros quatro projetos de lei foram aprovados em primeira discussão. De Bruno Moura, que obriga escolas públicas e privadas e projetos sociais a executar semanalmente o Hino Nacional e o Hino de Rio Preto. De Cláudia de Juli, que autoriza o sepultamento de animais domésticos em cemitérios do município. De Renato Pupo, que dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal da Juventude. E de Jean Charles, que institui a semana de conscientização sobre a relação entre maus tratos a animais e a violência doméstica, a chamada teoria do elo. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem para sanção ou veto do Executivo. Para conferir a íntegra de todos os projetos em tramitação na Câmara, acesse o site riopreto.sp.leg.br.